Bom dia, hoje a gente está aqui para mostrar um vídeo, quando você ganha uma muda assim, o que fazer, né? E então, eu já estou com uma muda aqui fora, nesse saquinho, né? Já dei uma lavada aqui, tirei aqui um pouco da areia. Então, aqui eu comprei essas vasilhazinhas, fiz os furos, ó. Fiz os furos de plástico e coloquei o que? Carvão aqui para aumentar a drenagem, tá? Lembre-se que não pode acumular água, né? Aí aqui eu coloquei substrato, esse substrato aqui, ele é mais grosso, né? Ele tem uns pedaços de pino bem grande assim, ó, ele é bem grosso, né? Para deixar bem drenante. Então, coloquei o substrato até aqui, eu vou colocar a nossa planta aqui em cima, né? E aqui eu vou fazer um morrinho. Aí eu venho com o substrato um pouco mais fino, arrudeando as raízes. Arrudei as raízes. Cobri as raízes com o substrato mais fino. Eu venho com o substrato grosso. E eu faço um morrinho. Vou fazendo um morrinho aqui, para ela ficar em cima, para a água não acumular de jeito nenhum essa raízes dela. Certo? Fez um morrinho aqui. Ok. Aí agora eu já posso vir com... As pedrinhas para fazer a proteção. Porque essas pedrinhas, na hora de aguar, não vai sair, não vai cair a água. A água não vai jogar para fora do vaso o substrato, a areia, a terra. Ok? Então é importante essas pedrinhas aqui. Porque senão o morrinho, na hora que você aguar, o morrinho vai se desfazer. Né? E por que o morrinho? Porque a raiz precisa estar em cima. E não acumular água na raiz. Ok? Então... Feito isso... Na afirmada... Temos aqui nossa rosa do deserto. Plantada no substrato. Certo? Então, ganhei uma rosa sim. Ou comprei uma rosa que ela veio nesse saquinho, né? A gente não vai deixar no saco. Principalmente porque com o tempo ele vai se rasgar. Então tira. Compra uma cuba. Não vá comprar jarros fundos. Compra uma cuba. Certo? Coloca o substrato mais ou menos até aqui. Certo? Até aqui. Coloca ela em cima. E faz um morrinho. Certo? Sempre com carvão no fundo. Que é para aumentar a adenagem. Então, do jeito que ela está aqui. Ela vai passar um diazinho na sombra. E depois já pode ir para o sol. Aguar. E depois enxagou com fertilizante. Para ela dar lindas flores. Essa aí foi a dica de hoje. Leandro Júnior. Rosa do deserto. Assina o canal. Aperta aí no botãozinho vermelho. Para você receber todas as notificações. Certo? Então, Leandro Júnior. Rosa do deserto. Fiquem com Deus. Aperta aí no botãozinho vermelho. 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 Obrigado.